What's up? Ó, aqui eu já tô bem avançado, tá? Mas só que a gente parou em vídeo, galera Na página número 3 E na parte 4 A gente já concluiu o Miska Universidade Já tem vídeos aí no canal no Miska Eliminando esse boss aqui também Então esse aqui a gente já concluiu Então vamos pra essa parte aqui Que é a parte, a última, né? Da terceira... Da terceira página Aqui é pra gente tá evoluindo aí Todas as habilidades básicas Até o level 15, tá, galera? É muito simples aqui, ó Só você clicar aqui nesta casinha Tá vendo, ó? Clicar aqui na casinha Tá vendo essas habilidades aqui? Você vai ter que passar elas 3 aqui Para o level 15, tá? Eu vou fazer um vídeo completão aqui Explicando como que funciona Cada uma destas habilidades aqui, tá? Vou traduzir tudo aqui Mostrar tudo pra vocês As habilidades básicas Como é que funciona, tudo bem? Mas eu vou trazer um vídeo só aí Completão aí para vocês Então é o seguinte Deixa eu ver qual que vai ser a próxima aqui Que a gente precisa Vamos lá voltar pra página número 3 Aqui é pra evoluir a sua menor aí Para o level 4, tá, galera? Já tem vídeos no canal aí Ensinando como faz Pra você tá evoluindo a sua menor Tudo bem? Então vai tá na descrição aí Tem playlist Tem duas playlists Tem a playlist com todos os vídeos Do canal de Life After E uma playlist só com as missões aqui do caderno, tá? Então tá sempre na descrição aí Pra você não se perder E tá fazendo aí E tá fazendo aí, tudo bem? Aqui é a bandeira aí De Fall Forest, tá? A gente vai lá fazer essa bandeira aqui E eliminar o mini boss Também que tem lá naquela página Naquela parte lá de Fall Forest Tudo bem? Aqui é pra fazer o evento do Miska Mas a gente já fez Então vamos lá concluir essas duas aqui, ó Mostrar pra vocês como é que faz Pra concluir essas duas missões aqui, tá? Então vamos lá Deixa eu já levantar aqui Mano, eu tava me convidando aqui pra time Só que não vai dar pra eu entrar agora não Também não é da Camp, tá? Então deixa aí Beleza Mano, eu tô construindo aqui minha casa Só que como eu tô precisando de ouro Eu acabei parando aí Não terminei, beleza? Porque eu preciso comprar Uma arma nova aí Tô ajuntando algumas fórmulas também pra Pra ver se eu dou sorte ali, né? Pegando uma 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 Pegar uma fórmula de arma boa, né? Então deixa eu colocar aqui pra ir no Fall Forest Ó Eu já coloquei ele no level 1 Beleza Dá pra você mudar ali o level do mapa Eu tô no level 1 aqui pra poder mostrar pra vocês Então vamos lá Chegamos aqui em Fall Forest Eu já tava tendo um evento ali Da gente resgatar o O carinha e ganhar o prêmio Mas tudo bem Não tem problema Já tá acabando Deixa eu Antes fazer tudo aqui Fazer um auto completo Tá? Faz as missões automáticas aqui 15 minutos Tá lá na minha caixa de correio Eu não preciso fazer essas missões aqui, hein? Ó, interessante Sempre tá usando essas caixas aqui de munição, tá? Antes de você tá Voltando aí pra sua base Vamos ver aqui Ó, aquele mini boss Ele vai... A bandeira é aqui, ó Mas vamos lá nesse mini boss logo Pra gente poder tá eliminando ele Vamos lá nessa área aqui Vou colocar o personagem Pra ir correndo E lá na bandeira Eu vou ver se eu faço um time aqui Com a galera da camp Beleza? Deixa eu... Opa, já tem uma avisada aqui Sucesso Vamos lá E galera Se tá chegando aqui no canal Através deste vídeo Já se inscreva Seja muito bem-vindo aí Marque as notificações Pra você não perder Nenhum vídeo, hein? E bastante vídeo aí De conteúdo de Life After Vou trazer vários Ainda tem muito conteúdo Desse jogo, tá, galera? Tem muito conteúdo Desse jogo Pra eu poder tá trazendo Vários mapas novos aí Mano, tem vários mapas novos mesmo Que vocês viram que eu já tô lá na frente Eu tô atrasado aqui Em trazer vídeo pra vocês, tá, galera? Tem o... Tem o mapa lá do gelo e snow, né? Que a gente não foi ainda Tem... Tem o mapa do pântano Tem o da praia Mano, tem até o... O Redwood lá Que dá pra gente... Poder... Eita, pegou O... Apareceu na minha frente Do nada, mano O mapa lá Pra gente poder tá andando De cavalo, tá, galera? Então eu acredito que é ali Tá, galera? É ali mesmo Já coloca a minha arma Só que toma cuidado, tá? Eu tô vindo aqui Mas eu já tô... Opa, já tem uma caixa aqui Fica gratuita Mas eu não... Eu já tô com... Com a... Opa! Já tô com a arma já Com... Com as modificações boas Não tão boas assim, né? Mas... Se você for iniciante A roupa também, tá? Ela já aguenta umas pancadas aí O boss, ele fica pra cá Toma cuidado também Que os zumbis aqui Eles são... São level bem alto, tá? Deixa eu ver aqui Qual que é o level deles Level 15 Mano, é o seguinte O boss, ele fica por aqui, tá? Esse mini boss Só esperar ele aparecer Aparentemente Eu acho que não vai ter nenhum aqui Começou a chover, mano É o seguinte Vamos procurar ele aqui Senão eu vou parar em algum lugar E vou esperar ele aparecer É, eu acho que ele não vai tá aqui não, hein? Ele spawna por aqui Tá, galera? Ele fica Andando por aqui, viu? Vamos ver Não apareceu Então eu vou fazer o seguinte, tá, galera? Eu vou esperar ele spawnar aqui Eu vou ficar ali em cima daquela pedra Nossa, tá caindo logo um saio aqui, hein, mano? Eu vou ficar em cima dessa pedra aqui Esperando ele spawnar aqui, tá, galera? Aí, galera Demorou um pouco Mas ele apareceu, tá, ó Mano, toma cuidado, tá, galera? Eu vou lá em cima dele Porque eu não tô nem aí mesmo, não Mas ele é difícil, tá, galera? Metei bala Tá, pega, mano Ah, moleque Toma o que é seu, ó Ah, já era Eliminado Beleza, galera? Mano, toma cuidado, tá, ó Ele é bem difícil mesmo Ele dropa uns itens interessantes aqui, beleza? Então já fizemos a eliminação aqui Do mini-boss que fica aqui O esquema é você ficar ali em cima daquela pedra ali, tá, galera? Só esperando ele aparecer de boa Vamos lá agora pra bandeira Deixa eu colocar aqui Ele demorou um pouquinho, tá? Quando apareceu a contagem lá dos zumbis, né? Aqueles 30 segundos Aí ele apareceu junto com essa leva aí Eu acho que eu atravessei aqui Nem precisava, hein? Já tem zumbi ali A gente já pode até criar um time, tá, galera? Só que eu já vou ficar lá próximo da bandeira logo A gente já criar um time lá, hein? Então sucesso Aquele ali Qualquer coisa Se você não estiver na camp Ou manda solicitação aí pra mim Que eu venho junto com você aqui Pra ele estar matando Esse boss aí, tá? Esse mini-boss Ó, já tem um evento ali Do porquinho, do Harry Mas é bem facinho, tá, galera? É que a minha AK Ela já não é tão boa Para alguns mapas, né? Mas para esse daqui Dá pra fazer tranquilo De boa Com a Uzi ali Só que se você vir sem Sem modificação nenhuma Fica um pouquinho difícil, tá, galera? Eu lembro que quando eu vim aqui Ah, né? Pra cá Eu lembro que quando eu vim A primeira vez ali, mano Foi treta, viu, mano? Tive que vir com o Vini ainda Um grande salve aí pro Vini, hein? O Vini que me ajudou aí De primeira Pera aí Eu acho que eu tô vindo Pro lado errado aqui Deixa eu ver Aqui no mapa Deixa eu dar a volta Aqui pela essa montanha Aqui Eu lembro que o Vini Que teve que me ajudar Aqui, tá, galera? No começo Que eu não tava com Com as armas legais Tá? Aí eu dei um tiro No boss pra contar, né? Porque se ele matasse o boss Eu não ia conseguir Pegar a recompensa Eu dei um tiro No boss Dali de cima lá, né? De cima da pedra Lá onde eu mostrei Pra vocês E ele fez a eliminação, mano Hoje em dia Eu tô vindo aqui Por isso que é bom Você tá aí Assistir sempre os vídeos Aí Entrar na camp Tá? Que a gente ajuda aqui, ó Então é aqui Que a gente faz Aqui aquela missão Da bandeira, tá, ó Vamos colocar Start aqui Só que é o seguinte Eu vou criar um mapa É... Deixa eu criar um mapa aqui Tipo, bem... Bem básico mesmo Eu vou chamar aqui A galera da camp, ó Eu vou criar uma aqui, galera Negócio é o seguinte Eu vou criar uma de level 4 Deixa eu colocar aqui Criar o time Level 4 Beleza? Dá pra você colocar Como se você estiver iniciando Level 1, level 2 Não tem problema Vou colocar aqui uma level 4 E vou convidar aqui O pessoal da camp, tá? Eu já chamei eles aqui Vou esperar eles entrar Ó, o Killer J-Killer Tamo junto O Minimus aí Que é o prefeito Líder da camp Tamo junto Eu tô com o áudio aqui Desligado Mas tudo bem Um salve aí pra geral Então é nóis aí Vamos esperar Entrar mais algum aqui E eles vêm aqui pra fall, tá? Deixa eu ver se eles já estão perto aqui Ó, o J-Killer já tá aqui, hein? Suave Só falta o Minimus Ele tá por lá Tá lá no Coliseu ainda Vamos esperar entrar o time, tá? Vou compartilhar aqui Deixa eu... Então o seguinte Já tá todo mundo aqui Deixa eu colocar Pera aí Vou me startar Então é isso Vamos startar, galera Tamo junto Entrou mais uma pessoa aqui Vamos lá Ó, já chegamos aqui, tá, galera? Ó, o esquema A gente tem que Escoltar esse carinha aqui, tá? Não fique Muito próximo aqui do Das bordas, tá? Ó, a gente vai fazer A eliminação aqui dos zumbis Tranquileba Tranquilo mesmo Opa, já tomei uma porra Deixão aqui É de boa, tá, galera? Vamos lá Ó o Minimus ali Grande Minimus J-Killer Tamo junto aí É nóis Vamos fazer a eliminação Aqui da zumbizada E aqui que a gente Tá no level 4, tá, galera? A gente tá no level 4 Pode vir fazendo Um level mais Um level menorzinho, tá? Beleza Opa, já tem um ali Que tá sangrando ali, mano Acho que é o gringo Que apareceu, né? Não tem problema Vamos aí, vamos aí, vamos aí Ó, vai vir Uma espécie do boss agora Que a gente acabou De enfrentar lá, ó Ele aparece aqui também Já foi eliminado E a galera aqui Tá firme e forte, tá? Firme e forte Opa, já mata esse zumbizinho Aqui chato pra dedéu E ele vai se curar ali, tá, galera? Essa aqui Que ele se curar A gente aproveita Pra recarregar A munição Beleza? Deixa eu colocar aqui A munição Pra gente recarregar Beleza? A munição já acabou ali Show de bola, tá, galera? Ele vai encher energia ali E a gente vai Continuar aí O nosso caminho Show de bola, tá, galera? Tamo junto Ó, vai aparecer zumbi aqui A gente vai meter bala neles tudo Ó, meninos ali Nessas chamas, hein, mano O cara é É pro real, mano É pro real mesmo É isso aí, mano Jota Killer também Já vai na contenção ali Não deixando O zumbi chegar perto Opa Peraí que tem um zumbi aqui, mano Vamos matar esse zumbizado Tudo aqui Sucesso, tá, galera? Mano, ele tira bastante energia, hein, mano Na picada Tranquilo E agora vai vir o boss ali, tá, galera? Vai vir o boss ali, ó Vamos já atirar dele de longe, ó Tem que tomar cuidado Pra ele não tirar muita energia Aqui do carinha, tá, ó Pronto, já foi eliminado Só fazer a eliminação dos zumbis aqui Opa, tem mais um aqui Tem mais um aqui Já era, já era Vamos tacar uma cura aqui, ó Opa Taquei lá na frente, mano Mas sucesso, não tem problema Peraí que eu preciso recarregar aqui, mano Os caras já foram lá na frente já Peraí, opa Peraí, peraí Deixa eu mudar pra arma aqui Beleza Aí, já era Sucesso Esperar um pouquinho Encher a vida aqui Pronto Vamos, vamos embora Vamos embora É isso aí, galera É isso aí, galera Tamo junto Esse cara já vai fazendo a eliminação Geral aqui, mano Galera, na descrição do vídeo Vai ter o link aí Do grupo do WhatsApp, tá Ele já tá finalizando Rapidinho, tá, galera Bem rápido mesmo Vai ter o Entra aí na camp Ó, deixa Eu já escoltar ele lá Pra dentro Beleza Que ele vai pôr a bomba aqui Peraí que Parece que tem um zumbi Com ele aqui Vai, vamos Vamos, vamos Beleza Ele vai pôr aqui A granada É só a gente ir lá Pra fora E esperar explodir Tá, galera Pronto Detonamos tudo aí E sucesso Tá, galera Finalization aí Sucesso Bem de boa Uma posição muito legal É isso aí, cara Tamo junto A galera Olha lá O outro perdido aqui É nóis Tá, galera Aí Esses prêmios aqui Como é que a gente faz? Minimus é o líder Aqui da camp Tamo junto E a gente Ah, moleque O cara é zicabeme Mano Sucesso, mano Sucesso Sucesso Aí a gente consegue Os prêmios aqui Beleza As recompensas Aqui A gente consegue Consegue comprar as coisas Que tem aqui Que nem muda de árvore Eu vou comprar mais 10 aqui Beleza Sucesso Planta hot Vou comprar umas aqui também Que eu tô precisando Beleza Então você consegue Eita, pega Nossa Vocês viram ali o tanto, mano Deu um bug ali Eu comprei um monte de planta hot Né, mano Tamo junto Deixa eu finalizar aqui Eu espero que vocês tenham gostado Tá, galera Agora a gente vai voltar aqui Pra camp Fazer mais algumas missões Não se esqueça Na descrição do vídeo Vai ter o link aí Do grupo Do WhatsApp E se você ainda não tá na camp Servidor Obelisk Tamo junto E eu te espero No próximo vídeo Falou